E aí DJW, ela não quer escutar putaria? Para pra ela baixar a versão light dessa porra Essa pirão e a safada gostam de jogar por cima Joga seu bundão por cima, joga Sabe por quê? Tem vários piru pra tu mamar lá no Elipa Tem vários piru pra tu chupa lá no Elipa Tem vários piru pra tu senta lá no Elipa Tá usando calça, liga, essa piranha me excita Tem vários piru pra tu mamar lá no Elipa Tem vários piru pra tu senta lá no Elipa Os quebrada é louco, piranha tu não se mete Tem vários piru pra tu mamar na 17 Tem vários piru pra tu mamar na 17 Ah, 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 ah Tem vários piru pra tu mamar lá no elipa Tem vários piru pra tu chupa lá no elipa Tem vários piru pra tu senta lá no elipa Tô usando calça, lenga essa piranha me excita Tem vários piru pra tu mamar lá no elipa Tem vários piru pra tu senta lá no elipa Os quebrada é louco, piranha tu não se mete Tem vários piru pra tu mamar lá no elipa Tem vários piru pra tu mamar lá no elipa Ah 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 Legenda Adriana Zanotto